Portal Forrozão do Madeira Menina retada E eu já passei de cinquenta Malvinha de raia Que o velho não aguenta Quando eu recebo Ela vem Mulher fica doidinha Olha como a bota de sangue Tome, 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 tome Romila, pade, tome, 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 tome Rapada, rapa e tome, 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 tome Romila, pade, tome, 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 tome Rapada, 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 rap E ela quer toda hora, toda uma sentada E da menina fogosa, o menino arretado E ela quer toda hora, toda uma sentada E da menina fogosa, o menino arretado E eu já passei de segredo, novinha de vaiá E o tempo não aguentava Quando eu recebo, ela rei Olha, fica doidinha, olha com a nota de cem E tome, 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 tome Lompilapada 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 e 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 to Portal Corrosão do Madeira E que essa raba nem Mostra o seu talento rebolar Nem Mostra a habilidade E que essa raba nem Mostra o seu talento rebolar Nem Cláudio de 4, de 4 É a bola nesse rabeira Nem de 4, de 4 Cláudio de 4, de 4 É a bola nesse rabeira Nem de 4, de 4 Ai, ai, caralho Ê, tá pegando a seu, hein? Tô participando a base do do forró Meu parceiro, filha Vamos junto A novela vem por um pula Passa o seu talento rebolar Descubra a vontade Que eu quero usar canais Regi, bari, coja, coro de blanjada Puxando nessa onda E que a fechada é rolada E que essa raba nem Passa o seu talento rebolar Nem Passa o seu talento rebolar Passa a habilidade Que essa raba tem Passa o seu talento rebolar Nem 9, de 4, de 4 É a bola nesse rabeira Nem de 4, de 4 Ai, ai, caralho 9, de 4 É a bola nesse rabeira É a bola nesse rabeira Nem de 4, de 4 Ai, ai, caralho Eita menino Você desce a graça A danzinha dos amigos É pastelo João Paulo Portal Forrozão do Madeira Eita Forrozão garoto Olha que o som vai começar Hoje eu quero você, nesse caboclo imóvel, vamos usar o rolê O som vai começar, hoje eu quero você, nesse caboclo imóvel, vamos usar o rolê Conflito que você irá pagar o capitão, toma cuidado, vem de amor e passa a mão pra não virar nossa canoa No passo em toda proa, no passo em toda proa, ela desce, desce, desce dançando meu beiradão No passo em toda proa, no passo em toda proa, ela desce, desce, desce dançando meu beiradão Alô meu parceiro, olha aí o mesquita O som vai começar, hoje eu quero você, nesse caboclo imóvel, vamos usar o rolê O som vai começar, hoje eu quero você, nesse caboclo imóvel, vamos usar o rolê Conflito que você irá pagar o capitão, toma cuidado, vem de amor e passa a mão pra não virar nossa canoa No passo em toda proa, no passo em toda proa, ela desce, desce, desce dançando meu beiradão No passo em toda proa, no passo em toda proa, ela desce, desce, desce dançando meu beiradão No passo em toda proa, no passo em toda proa, ela desce, desce, desce dançando meu beiradão No passo em toda proa, no passo em toda proa, ela desce, desce, desce dançando meu beiradão Alô meu parceiro, olha aí o Sudegras, marcando desse comigo lá em forma Portal do Rosão do Madeira Não se confere aí, não se confere aí, é tantas cabeças ligadas quanto eu já perdi As terras tão sobrando, a minha honete do ano, quem vem assim não imagina o que tá faltando Eu disse tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro, vem um amor e tem dois inteiros CDS Técnicas C10 Técnicas Não se confere aí, não se confere aí, não se confere aí, é tantas cabeças ligadas quanto eu já perdi A minha honete do ano, quem vem assim não imagina o que tá faltando Eu disse tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro, vem um amor e tem dois inteiros E tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro, vem um amor e tem dois inteiros E tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro, vem um amor e tem dois inteiros E tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro, vem um amor e tem dois inteiros Portal Corrosão do Madeira Esse meu coração não dá pra entender, metido a valentão e diz que só quer por você Mas se ele é medoso e fica de pé na pampa, se tu tá conosco, há coisa de zã Ele que cai em paz, cai levando, diz que te amo, vem quieto, meu amor, meu coração é canarão Ele que cai em paz, cai levando, diz que te amo, vem quieto, meu coração é canarão Esse meu coração não dá pra entender, metido a valentão e diz que só quer por você Mas se ele é medoso e fica de pé na pampa, se tu tá conosco, há coisa de zã Ele que cai em paz, cai levando, diz que te amo, vem quieto, meu amor, meu coração é canarão Ele que é canarão Portal Corrosão do Madeira Portal Corrosão do Madeira Sucesso louco pra galera curtir É que eu vejo não doutor, passeio a destrar e me aguliar É que eu vejo não doutor, passeio a destrar Tá tudo ok, tá tudo bom demais, mas só que a casa cai quando você vai Tá tudo ok, tá tudo bom demais, mas só que a casa cai quando você vai Vai ser colocadão, vai ser colocadão, vai ser colocadão, vai ser enroscando quando sai Se dança o beiradão Alô meu parceiro Lucas Garcia, o cara que patrocina e saldo encerrado É que eu vejo não doutor, passeio a destrar e me aguliar É que eu vejo não doutor, passeio a destrar Tá tudo ok, tá tudo bom demais, mas só que a casa cai quando você vai Tá tudo ok, tá tudo bom demais, mas só que a casa cai quando você vai Vai ser colocadão, vai ser colocadão, vai ser colocadão, vai ser colocadão, vai ser enroscando quando sai Se dança o beiradão Mas só que a casa cai quando você vai Vai ser colocadão, vai ser colocadão, vai ser colocadão, vai ser enroscando quando sai E dança o beiradão Mas eu coloco a dor, mas eu coloco a dor Mas eu coloco a dor, mas eu coloco a dor Vai se enroscando pra dançar E dança o beiradão Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexe no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Daí me beijou, me falou de amor Que só sossegou, tanto que me sofreu E eu já tava bem Na minha cabeça, olha, não tinha você Daí me beijou, me falou de amor Que só sossegou, tanto que me viu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra usar Não tinha porquê você me ligar E eu já tava bem E eu já tava bem O Rosão do Madeira Alô meu parceiro Leandro, cometi brailha dos amigos Papai, tamo junto O Teus pais não me aceito em tua casa E aqui não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vem pra usar no rolê Você não deu valor Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus da sua vida Eu vou curtir e ligar Agora que eu tô solteiro Eu vou voltar pra tudo E tem que amar essa noite Ai, ui Vem cá, 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 ui O teu pai não me aceita ir pra casa E aqui não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer E bransar, não vou ler Você não deu valor Nunca se voltou A partir de hoje o nosso amor Já foi, deu pra mim Eu vou meter louco Vem! Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, escuta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra tudo Vem cá pra nessa noite Vem cá pra nessa noite Vem cá pra nessa noite Ai, ui Vem cá pra nessa noite Ai, ui Alô meu parceiro Lucas Garcinho Cara que vem patrocina, papai Tamo junto Alô meu parceiro Nenho Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira Eu vou lançar Eu vou lançar Eu chamo essa amiguinha Que goçada Cachorrado e mora Bora que hoje em dia Eu vou lançar Eu chamo essa amiguinha Que goçada É sequenciada e bota a tona Na raba dessa mavada É sequenciada e bota a tona Na raba dessa mavada Ela só quer salcadão Cê tá vindo rebolada Vai ser papapá Eita só quer salcadão Cê tá vindo rebolada Vai ser papapá Opa nessa mavada Ela só quer salcadão Cê tá vindo rebolada Vai ser papapá Opa nessa mavada Cê tem cego o nome dele No fim Alba impressa do Baé Continua comigo Eu bora, bora que hoje em dia Eu vou lançar na raba É uma amiguinha Que goçada na gajorrada Eu bora, bora que hoje em dia Eu vou lançar na raba É uma amiguinha Que goçada na gajorrada Sequência de bota a tona Na raba dessa mavada Sequência de bota a tona Na raba dessa mavada Ela só quer salcadão Cê tá vindo rebolada Vai ser papapá Opa nessa mavada Ela só quer salcadão Cê tá vindo rebolada Vai ser papapá Opa nessa mavada Ela só quer salcadão Cê tá vindo rebolada Vai ser papapá Opa nessa mavada Ela só quer socadão, senta nino e rebolado E vai ser pá, 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 opa nessa malvada Alô, comitiba do paradeiro do porro Meu parceiro Jardim, meu parceiro domingo Tamo junto, hein! Alô, meu parceiro Jardim, seu Portal do Rosão do Marília